Diferenciada. Um pouco diferenciada. É isso, família. Segunda fase concluída com sucesso. Vou chamar a primeira da semifinal. Quero que vocês façam muito valor. Rola pra cá, WM! Rola pra cá também, Turi! Vá da merda! Vá da merda! Vá da merda! Vá da merda! Quero joguinho? É! 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 E aí? E aí? E aí? Você ganhou. Começa. Começa? Começa. 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 Aí é você. Chocolate. Ei, tá tendo beat? Como é que tá chegando na roda? Aí é pro contrário de tudo, entendeu? Ah, tá tendo beat? Eu sou o cara da folinha. Toma água, guri. Guri começa, WM respond, certo? E quem quer batalha boa, gritado. Sangue. 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 MC, cabuloso. Daszima, mais cabuloso. Isso é batalha. Bona rosa. Bona rosa. Tem doido MC numa situação perigosa. Isso é batalha. Bona rosa. 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 De outro planeta, eu sou esta terrestre Pintura rupestre, de tão clássico Por isso que eu passo como um cometa Você não passa até como um cometa Sobre outro planeta, hoje cê fica em brasa Porque o WM já estudou Estudado pela luneta, por isso que eu dou um salve pra NASA Falou sobre 2021 Falou sobre se cortar Meu parceiro, eu faço isso de coração É porque eu tenho um corte nessa folhinha Eu tiro seu nome, mas eu quero ver sua salvação Eu não falei de me cortar, falei de se portar E de se importar com a rima que sai da tua boca Por isso que agora, mano, você vai derrapar Não trocou pra pneu de chuva e eu sei que essa vida é louca Cê vai ter que me entender, eu não vim pra nadar Eu dou braçada, por isso que agora eu tô mais alto E você é estudado pela NASA Então dá um telescópio pra me observar o mau olhado Mas eu não tenho o mau olhado Meu parceiro, eu nem ligo para o seu palavreado Você pensa que eu invejo a sua trajetória Eu só tô fazendo a minha Cê é um pobre coitado Eu faço a minha enquanto você faz a sua E pega o binóculos e observa a lua Até porque eu vou seguir, cê vai tomar no cu De tanto olhar pra lua, eu me torno Osaru Osaru Corta o rabo do macaco, ideia certa Corta o rabo do macaco, pois cê fala merda Não entendeu? Pode pá Sem caô, enrolou Você é a lua, eu sou o próprio picolô Você é o próprio picolô que veio do picolá Só que eu tô vendo cê no precipício patular Até porque eu vim aqui só para somar Os mano, as mona, todo mundo até as bicolá Bicolá, mas você é bipolar Um dia cê rima bem, outro dia cê fala Acho eu vou errar, não sei, mas gaguejar Por isso agora é a frase, monte suas frases Você é lua, tá cheio de fase É, tô cheio de fase Por isso nesse instante Eu já fiquei cheio de ego Hoje eu tô minguante Eu tô me encontrando Por isso eu tô no beat Porque hoje tu com ele Eu causo esse eclipse O que é isso, família? O que começou, pra quem terminou Barulho pra quem gostou das imãs de guri O que é isso, Jérô? Ok, diferentemente, barulho pra quem gostou das imãs do WM O que é isso, Jérô? O que é isso, Jérô? O que é isso, Jérô? A vontade pra uma vez A vontade pra uma vez que eu sigo mandando, pica e clipes só que eu não sou eduarde hoje você vai sentir o gosto da derrota porque era de volta metrolat meu amigo eu sigo rimando e te quebro aqui nessa batida porque eu sou sal nessa lesma e sou o dedo na sua ferida você não brilha, pois não é eduarde e agora mano vai pro fundo do poço você é eduarde e é monge tesouro uma pena se você for coçar seu pescoço porque a mama não soporta por isso agora eu vou te explicar não sou tesoura, mas tô tesourando sobre tesoura rima eu trouxe uma paz por isso que eu destroço Meu parceiro até os osso Vou fazer intercalada que aqui eu tô no caminho É que eu sou inteligente, não cortei o meu pescoço Você toma cuidado se eu fizer o seu pezinho Por isso eu não deixo na mão do barbeiro Mano, se ele quiser passar navalha em mim Vou passar aé nele primeiro Se você não tá aí compreendendo Te falo que você é ralé Pode fazer meu pezinho Você vai olhar na quebrada, eu não deixei nenhum pé Você não deixou nem o pé Eu vou rimar nessa em migué Sobre navalha, você deu falha Eu sou Pink Blider, ela tá no boné Olha lá, eu sou Pink Blider O teu cristalica que eu assumo Até porque eu sou Pink Blider É pato ou pomo, é vitória ou pomo Vá pro pomo, vitário ou pomo Mas agora você foi cuzão Quem nasceu pra ser Pink Blider, mano Nunca vai ser o poderoso chefão Por isso eu não deixo no sonho E a mim você não compara Que outro mafioso, o Scarface Vai embora com uma cicatriz na sua cara Scarface, cicatriz Por isso que você se rende É porque é o Scarface Hello to my little friend Ignora que a pontinha tá laranja Caiu no chão, é papo um ploft WM, você só se garante Sendo macho com arma de airsoft, porra Terceiro 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 round na casa, certo? Nuri começa WM responde E quem quer terceiro round muito louco Grita sangue Sangue Joga a mão pra cima na roda E ele disse que? Cadê minha doce? Geralt com a mão pro alto aí, família Vamos abaixar daí Levanta a mão Ele joga a mão abaixada Bate na mãe Eita porra Caralho Eu gosto da galera da pela Mãe empoderada, guerreira sagrada Lutou pelo filho que o pai não assumiu Mãe empoderada, guerreira sagrada Lutou pelo filho que o pai não assumiu Mata-se cara no trio Mata-se cara no trio Jaupeiro Oh, oh, oh Contra ele caralho Contra ele caralho Contra ele caralho Contra ele caralho Pou, 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 pou Mãe Mata em 3, 2, 1 Viva Bic blinders é o caralho Por isso eu mato o W na pista Cê mirou no Biu e calculista E acabou acertando no otário egocentrista Então agora me fala Cê não entende que eu derramo suor Enquanto eu derramo lágrimas e sangue o mundo Não gira nesse teu redor Juro não gira lá pelo meu redor Por isso mesmo que eu não tô perdido Sei que não gira pelo meu redor Nem tem um rei na porra do umbigo Por isso mesmo que eu sigo fazendo O meu freestyle sem rei no umbigo Rei tava na barriga da minha mina E hoje eu tenho um príncipe prodígio É assim, cê puxou tema Responde no tema Por isso seu trem descarrilha do trilho Nossa, não respondeu o tema que eu puxei Eu vou chamar meu filho É o seu botão de emergência Por isso agora segue nessa trilha Só eu fazendo um filho pra responder melhor A rima não é sobre sua família A rima não é sobre a minha família Só que agora eu seguro o B.O. Eu falo de filho de manos e minas Que a minha família tá nesse redor Nossa, agora é o outro botão A família é a minha, o hip hop Eu falo tudo o que cês querem ouvir Tudo o que eu quero é ganhar e ter ibope Pra mim você não passa de um otário Por isso agora acabo com a sua festa WM com a skin de político Traz a criança pro cedeja-testa Traz a criança pro cedeja-testa Por isso mesmo que eu puxo sua rédea Era melhor você me responder Do que falar da minha estratégia Apertei um botão Outro botão se fudeu De tanto olhar o botão Hoje sinto o mundo ser 3, 2, 1, Rima! Você equivocou no dotão Por isso agora acabou sua sorte Último botão de emergência do WM Mandar uma rima do Basque na norte Quem sabe sabe, você já viu Por isso agora, na caminhada O botão pra mim é como uma lágrima Cabe uma mão, pesa uma tonelada Cabe na mão, pesa uma tonelada Só que minha lágrima é de alegria Porque eu já chorei sobre a depressão Lavei o meu rosto nas águas da pia Ó, entendi que eu tô insano Falo pra vocês Foda-se um salve pra nasa Hoje eu virei Super Saiyaj 3 Ó, foda-se do bolo Foda-se, 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 ó, foda-se do bolo Vamos que bolo de quem começou pra quem terminou Pra eu sair com vontade Barulho pra quem gostou das limas de guri nesse round Barulho pra quem gostou das limas do WM nesse round WM passando